Olá pessoal que me segue no YouTube, estou mais uma vez com vocês aí nesse vídeo, estou mostrando aí para vocês aí o passo a passo como aplica o L.A.C.Mente, é um produto de qualidade, a Dry Leves, tem esse produto aqui para quem tem problema na laje, né, se a sua laje tem fissura, tem rachadura, está passando embaixo, no inverno é aquele maior desespero, então pessoal, não precisa se desesperar, porque tem solução para a sua laje sim, então a Dry Leves preparou para você, elástico de mentes, cimento de elástico, manta líquida, cimentícia, então a Dry Leves pessoal, é soluções para construções secas, certo? Quer deixar o ambiente bonitinho, sem frio, sem umidade para o outro lado de água, de banheiro, principalmente no banheiro que passa pela umidade para o outro lado, né, que banheiro sempre está com água, sempre tomando banho, sempre lavando, então tem esse problema de passar frieza para o outro lado da parede, e a massa comida começa a delatar, começa a criar aquele mofo, aquela coisa, então a Dry Leves preparou para você esse produto, vale a pena, eu tenho a honra de apresentar no meu canal um produto de qualidade, pessoal, no meu canal só entra produto de qualidade, Então, a Dry Leves, como me conquistou, né, eu fiz o teste, eu fiz o teste aqui, e gostei demais, já imperilizei todo o banheiro, já dei a segunda mão, como vocês viram aí, como vocês viram aí no vídeo, Então, pessoal, um recadinho para vocês, Dry Leves, estou representando aqui no estado de Alagoas e todo o Nordeste, então se alguém precisar comprar, quiser adquirir esse produto e levar para a sua casa, É só entrar em contato comigo aí, vou deixar na descrição o meu contato, beleza? Então, estou passando aí para todo mundo aqui, essa região daqui de Alagoas e Alagoas, beleza? Então, é lajecimento, um produto de qualidade, chegou em Alagoas e modesto, então, acabou o problema, está chegando o inverno, certo? Então, cuide e eu não pedi esse material, para você aplicar na sua laje, é só mais ficar intacta, beleza? Depois, não é história da caixinha, não, eu faço isso, eu digo isso, garanto, e comprovo você mesmo, comprovo o leirinhozinho, tá bom? Então, uma dica para vocês aí, pessoal, é a questão da brocha, né? Quando você aplicar o produto, não se esqueça que assim, assim que aplicar o produto, colocar na água, lavar, beleza? Porque você vai usar de novo, não adianta você pegar o produto, trabalhar, deixar no balde, entendeu? Porque é manta líquida, essa aqui é uma manta, entendeu? Essa é uma manta, quer dizer que ela vai ficar dupla, isso aqui, e você vai perder o material, então, tem uma dica para você que vai usar, avalecimento, não fazer demais, entendeu? Avalecimento já tem as partes certas, você pode fazer uma parte de cimento e uma parte líquida, que já vem certinho, você pode fazer as medidas no copinho, como eu me ensinei aí, então, não tem como você fazer exagerado e acabar, deixando o balde lá, esperar o tempo de secagem, então, vai estar tudo. Então, faça na conta que você vai usar, sem ficar nada no balde, para não crescer, você faz de novo e faz em segunda semana, como eu fiz, beleza? Então, pessoal, e o rolo, e o pincel, e o rolo, o pincel, a crincha que você usar, você vai higienizar logo, né? Para não ficar bonzinha na vida. Eu vou usar sempre, ó. E no contato, todo dia, eu comprando uma brocha para trabalhar com isso aqui, toda hora que eu for usar, eu vou perder a brocha. Beleza? É uma dica para vocês, então, se inscreve no meu canal, deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo, beleza? Show de bola! Fica com Deus, que eu estou com Ele, e já sabe, né? Já sabe, né? Like!